Música Olá, começando mais um programa A Igreja em Destaque, aqui pela TV SB Notícias Programa que traz notícias, traz os destaques da Igreja Católica aqui da nossa cidade, também da Diocese de Piracicaba Pra começar, convido você a curtir esse vídeo se inscreva também no nosso canal e ative o sininho pra você ficar por dentro de todo o conteúdo que a TV SB Notícias apresenta pra você E o nosso programa de hoje está especialmente musical Eu vou falar pra você sobre o Troféu Louvemos a maior premiação da música católica E eu converso também com a Vivi Veloz e o Natan Rafael a banda Erine, aqui no nosso programa de hoje Confira agora a programação dos eventos das paróquias aqui na nossa cidade e também da nossa Diocese de Piracicaba Nesse sábado tem show de lançamento do DVD do Frei Gilson e também abertura e gravação do CD ao vivo do padre Edalto Miguel Os shows iriam acontecer no começo do mês mas precisaram ser adiados e vão acontecer nesse sábado, dia 30 Adquira o seu ingresso na paróquia São Paulo Apóstolo na Avenida Mojiguastu, 1552, no Jardim das Laranjeiras Nos dias 7 e 8 de julho acontece a Festa Julina da paróquia São José Como de costume, será ao lado da capela Sagrado Coração de Jesus Nesses dois dias, a missa acontece às 6 da tarde na capela e logo após começa a festa A Diocese de Piracicaba promove formação para as Pascons de toda a Diocese Aqui em Santa Bárbara vai ser na paróquia São Paulo Apóstolo no dia 17 de julho, às 7 e meia da noite Então se você tem um trabalho de Pascom na sua paróquia ou gostaria de iniciar algo assim você pode se inscrever para participar Para inscrever você pode mandar um e-mail para padre.maitiniano.gmail.com ou pelo Whatsapp 984395909 No último dia 20 foram premiadas as 28 categorias da décima edição do troféu Louvemos o Senhor Essa que é a maior premiação da música católica e busca premiar produtores, músicos, enfim todos os envolvidos no processo de criação, produção da música católica A noite da premiação é sempre uma grande festa é transmitida pela maioria das rádios católicas quase todas as TVs católicas e também o momento de encontro de artistas já consagrados na música católica e também aqueles que estão começando Na premiação desse ano foram 28 categorias 9 de voto popular 1 de voto exclusivo da comissão organizadora e 18 da votação de jurados Jurados aliás que foram 26 profissionais da música cantores, arranjadores, produtores tanto da música secular quanto da música religiosa Primeiro aconteceu a premiação das categorias técnicas e instrumentais no dia 12 de junho Vamos aos premiados E.P. do ano Flávia Dornelas Álbum Mãe Maria Gravação Álbum do ano Álbum Divino Coração Edições Shalom Comunidade Shalom Produtor do ano Pedro Veiga e André Cavalcante Álbum Divino Coração Arranjador do ano André Cavalcante Pedro Veiga Gustavo Essinger E Rafael Pereira Álbum Divino Coração Projeto Gráfico do ano Bruno Camurati Álbum Simples Assim De Lucas Medrado Clipe do ano Lírios do Vale Música Assim é Deus Guitarrista Nano Silva Banda Identidade Sua Baixista João Gabriel Tecladista Rodolfo Vilhena Baterista Fabiano Martins E cantor de banda Nano Silva Todos da banda Identidade Sua Depois no dia 20 de junho Aconteceu a premiação Das Categorias Artísticas Vamos aos premiados Intérprete masculino do ano Cleiton Saraiva Álbum Cleiton Saraiva Acústico Intérprete feminino do ano Gabriela Carvalho Álbum Confiança Grupo vocal do ano Álvaro e Daniel Álbum Memórias Clássicos Católicos Banda do ano Banda Dom Álbum Não Há o Impossível Álbum Rock do ano Álbum Gratidão Da banda ID2 Álbum Pop do ano Empate Não Há o Impossível Banda Dom E C de Ana Gabriela Álbum Alternativo do ano Cantai a Deus com Alegria Comunidade Shalom Artista Revelação do ano Cassiano De Luca Álbum Move Te Em Mim Álbum Independente do ano Vou Viver Identidade Sua Álbum Litúrgico do ano Glorifica Minha Alma ao Senhor Canção Litúrgica do ano Eis a Virgem Oferente Compositora Irmã Miria Collin DVD do ano Lírios do Vale DVD Encontro ao vivo Música do ano Nada é Impossível a Ele Comunidade Shalom Cantor Solo Tiago Brado Pulsar ao vivo Cantora Solo Quênia Deixa Eu Ser Tua Proteção Artista do ano ID2 Álbum Gratidão E mérito especial Para Reginaldo Veloso Cantor e Compositor E agora eu deixo você Com um trechinho Daquela que foi Premiada como A Música do ano No troféu Louvemos o Senhor 2018 Nada é Impossível a Ele Da Comunidade Shalom Na voz de Davidson Silva Pois nada é impossível A Música do ano Papo com Vivi Velosa E Natan Rafael Banda Erine Aqui no nosso programa E o nosso programa de hoje Todo musical Eu converso agora Com Natan Rafael Vivi Velosa Banda Erine Aqui no nosso programa Obrigado por ter vindo A gente que agradece O convite aí Obrigado a todo mundo Da rádio Todo mundo que está assistindo Ao programa aí É isso aí A gente ficou muito feliz Com o convite Não tinha como dizer não né Tamo aí Para conversar Cantar E espero que o pessoal Que está assistindo também Goste Tá bom Legal E vocês já tem um longo trajeto Na música né Aliás vocês O que que vocês já se conhecem Já Foi o ano passado Que vocês se casaram A gente casou No começo desse ano Em janeiro Janeiro desse ano Tamo ainda de lua de mel Seis meses de casamento Que legal E vocês já cantavam Enquanto namorados Até antes Da música católica Também né E como é O que que veio primeiro Veio a Vocês se conheceram Ou veio a música Vocês se conheceram Através da música Como é que foi isso A nossa vida Toda é regada É regada de música Não entendi A gente se conheceu No meio da música É um grupo de pagode Um ex-grupo de pagode Que eu Que eu tinha fundado Junto com os amigos meus Continuaram tocando Depois que eu saí E me chamaram Pra poder fazer um freelancer Um dia E aí nesse dia Eu ia fazer um freelancer De contrabaixo Pra eles lá E a Vivi ia cantar E ia fazer uma participação No show deles E a gente se conheceu No ensaio Aí trocamos olhares E tal Depois no dia do show A gente trocou uns beijinhos Aí ficou por isso Foi indo Foi indo Na hora que viu A gente tava namorando Então Começou na música E vai terminar na música Se Deus quiser Que legal Isso faz quanto tempo Mais ou menos É já fazem oito anos Quase nove né Quase nove já A gente teve quatro anos De sertanejo né Que a gente começou Com a dupla sertaneja Depois Deus chamou a gente Através De um chamado Feito por ele Para o Natan E aí a gente veio Pra música cristã né Hoje a gente gosta A nossa vida é isso É levar o amor de Deus Através da música Também já fazem quatro anos né Então Tá meio dividido aí Esses oito anos de música né Entendi Foi um chamado então Seu pra música católica Foi meu É foi meu A gente tava num cerco de Jericó Junto com o padre Antonello E aí Naquele dia Eu senti o chamado de Deus Foi muito profundo Qualquer dia a gente pode Contar certinho como foi Mas é Foi muito profundo Foi muito legal E a partir daquele dia Aí eu resolvi Que eu não ia mais Que eu não queria mais Cantar pro mundo Eu ia Cantar somente pra Deus Eu ia fazer meus projetos Pra Deus Cheguei nela Falei Na cara dura Com a cara que é coragem Foram pelo menos Uns três Quatro meses aí De depressão Na hora Porque É difícil né A gente tinha passado Quatro anos da nossa vida Dedicados a música Dedicados a dupla E aí do nada Eu chegar e falar Que eu não quero mais cantar Justo na hora Que a gente tava começando Aquele ano Era o primeiro ano Que a gente realmente Tava vivendo da música né Ganhando dinheiro com isso E tudo né Vivendo pra aquilo Aí a partir do momento Que eu cheguei Falei que eu não queria mais É duro né Você desistir de um sonho Assim tão forte A decisão Fica sendo bem difícil Muito Foi muita luta pra gente Muita luta mesmo A gente meio que começou Do zero Porque sabia cantar Sabia tocar Mas não tinha espiritualidade Não tinha uma conexão Com Deus Uma intimidade com Deus Que no fundo No fundo Acaba sendo até mais Importante do que O próprio tocar Dentro da igreja Você precisa Antes de aprender A tocar um instrumento Você precisa aprender A tocar os corações E é o mais difícil Não é fácil Você ter uma intimidade Com Deus Tem muita renúncia No meio disso A gente tem que renunciar Tudo que a gente fez E ter começado Zero Tudo de novo Foi um processo Bem difícil Bem Bastante pedras No caminho Mas graças a Deus A gente tá conseguindo Levar com maestria Graças a Deus Que legal E pra você ver Como foi receber Essa notícia Como ele falou Você tava Tinha aquele pensamento Naquela De repente ele chega Não vou mais cantar Vou mudar Tô sentindo isso Sentir um chamado Pra isso Como é que você recebeu Como é que você Lidou com isso Dentro de você Então é No começo A gente Nosso lado humano Rafael Ele fala mais alto E como o Natan Tava falando Quando ele chegou Em mim E falou que a gente Ia parar De cantar sertanejo Eu no meu interior Falei assim Pronto Não vou mais poder Sonhar com algo Da música E eu sonho com a música Desde criança Eu tenho esse sonho Ligado à música Muito forte Eu não consegui Enxergar que Deus Tava querendo me dar Algo melhor Naquele primeiro momento Parecia que meu mundo Desabou Nos primeiros meses Foi difícil aceitar Mas depois assim As coisas foram passando E eu fui entendendo Que Deus queria me É como se Uma imagem Vinha muito forte Na minha cabeça Era como se Ele pedisse Um ursinho pequeno Pra mim E atrás dele Tivesse um urso grande Essa troca Que a gente não consegue Ver no começo Hoje Após quatro anos A gente consegue Eu consigo visualizar Claramente Diante de tantas coisas Que a gente já viveu juntos Não só no lado musical Quando a gente aceita O chamado de Deus A nossa vida começou A fluir mais Nosso lado profissional A gente começou A fazer faculdade Enfim Tudo foi conspirando A favor Sabe E hoje eu sei Que foi a melhor Decisão que eu tomei Na minha vida Foi largar tudo E começar uma vida Pra Deus Que legal E dentro De tudo isso Como é que vocês Foram lidando Dentro desse começo Porque vocês decidiram Aí entrou a banda Hélene Vocês começaram A fazer alguns trabalhos E como é Que foram surgindo Os Foram surgindo Essa pergunta Foram surgindo dificuldades Foram surgindo Questionamentos Será que é isso mesmo Será que não é bem Esse o caminho Será que eu entendi Errado o meu chamado Ah, teve bastante A primeira coisa Que a gente pensou Foi de mudar totalmente Então a gente mudou O estilo A gente saiu do sertanejo Mudamos até o nome A gente ia continuar Como Duplo Mas vamos mudar o nome A gente quis mudar Tudo 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 que a gente Tinha vivido A gente queria mudar tudo Então a gente saiu do estilo Mudamos o nome Antes era sertanejo A gente tinha que ter Uma pegada mais pop rock Assim, né Um negócio mais Mais pop Então a gente Quis mudar tudo A maior dificuldade Que a gente teve Na verdade Foi de justamente Encontrar onde tocar Sim Porque desde sempre O que Deus Eu acho assim Deus é perfeito Em tudo que ele faz Então ele monta Para todo mundo Ele tem um projeto Diferente Um chamado diferente Uma forma diferente De fazer Para muitas pessoas Para muitos Falando do nosso segmento Ministério de Música Para muitos músicos O chamado desse músico É tocar no grupo De oração dele E conseguir levar O grupo de oração Dele adiante Para outros Já é um pouco Mais diferente Para nós No nosso caso Foi um pouco diferente A gente não se sente Chamado a tocar Num grupo fixo E desde o começo A gente já falou isso Para Deixa isso muito Claro Para todo mundo Não é a nossa intenção Estar em um lugar fixo A nossa intenção É justamente Ser missionário Viver Do ministério Viver Fazendo o que a gente faz Porque No final das contas A única coisa Que a gente sabe fazer bem É cantar e tocar E olha lá Que vai fazer ainda Fazendo amor Né É Olha lá que ainda Meia boca Mas é a única coisa Que a gente realmente sente amor Por aquilo É isso Então a gente A gente acredita muito nisso E já vieram Várias Nossa Muitas confirmações De Deus E de outras pessoas Também Nos mostrando Que realmente Esse é o caminho A maior dificuldade nossa Foi justamente essa Para poder encontrar O primeiro fio Para encontrar A ponta ali Do novelo A ponta do fio Para a gente começar A puxar E esse foi o passo Mais difícil de todos O restante Deus vai mudando Deus vai mostrando Tem coisas que dá certo Tem coisas que não dá Tem situações Que às vezes A gente quer de um jeito Deus faz de outro A gente no final É sempre surpreendido Porque os planos dele É sempre melhor Do que os da gente A verdade é essa Então a gente tem Esse viés De deixar tudo Na mão de Deus As dificuldades que vêm Os problemas que vêm A gente entrega tudo Na mão dele Descansa nas mãos dele Porque sabe Que hora ou outra Ele vai resolver Da forma dele Que é sempre melhor Do que a nossa forma De resolver as coisas É verdade Com certeza Então quer dizer Nesse tempo Vocês foram entendendo Como é que seria A vocação de vocês Que não necessariamente Precisa ser igual àquele Igual àquela Igual àquele outro Não Essa é da vocação de vocês Exato Então vocês foram entendendo Isso E para você ter uma ideia Foi tão bacana Porque assim A gente estava há 4 anos Já na caminhada É pouco Mas 4 anos Tem um pouco de história Já E no começo Era como a Natan Estava falando Era muito difícil Você achar lugares Para tocar Ninguém quer dar Vou colocar eles Para abrir um show Vou colocar eles Para um evento Aqui na igreja Porque eles não conheciam A banda Erne E aí a gente começou A criar nossos próprios eventos A gente fazia uma noite De louvor Convidava Aí só dava A nossa família Então dava lá 15 pessoas Que era a nossa família A gente começou A fazer luau Ah vou fazer Uma missa especial Tal Sempre teve muito apoio Graças a Deus Da família Da nossa igreja Dos padres Enfim Então a gente ia criando Essas possibilidades Chega uma hora Que você está lá Num grupo de oração Você vai tocar Num grupo de jovens Quando tem um evento Um pouco maior Eles vão lembrar De quem está honrando Ali no pouco Acho que é muito isso Você honrar o pouco Para você ganhar o muito Quando eu falo de pouco Muito Não estou falando de pessoas É que para nós músicos Muitas vezes Você tocar Numa estrutura maior Você tocar num ambiente Assim que está tudo certinho Acaba sendo melhor De uma forma assim Ou outra Como se fosse uma empresa Mesmo Quando você está Com situações Mais agradáveis Você trabalha melhor Então a gente ia Criando nossos próprios eventos E graças a Deus Hoje as pessoas Chamam a gente Para tocar Espiritualmente falando Não é tanto Nesse sentido Mas Estruturalmente Musicalmente falando É muito mais gostoso Se tocar numa estrutura Boa Do que numa estrutura Ruim Espiritualmente falando Teve momentos Na nossa vida Na nossa caminhada Em que Nós cinco Mais quatro Cinco pessoas Ali junto A gente se sentiu Muito mais Tocados por Deus Do que num show Para duas, três Cinco mil pessoas Sem dúvida Mas a questão da estrutura Para quem é músico Sabe do que a gente está falando Você tocar Com um som bom Com um som que te dê Respaldo Sabe assim Que você tem aquele Você tem um retorno bom Você tem Uma referência boa As pessoas correspondem Aquilo que você está fazendo Musicalmente falando É muito mais caloroso É muito mais gostoso Nesse sentido Eu acho interessante A presença de vocês Por exemplo Vocês estão em diversos eventos Aqui Eu vejo A gente vê por Facebook Vê pelas divulgações Eventos aqui da cidade Eventos da região Então vocês Buscam estar presentes Eu acho isso muito legal Porque Muita gente A gente ouve falar Que nesse momento Desanima Eu não tive tanto apoio Ou não tive o apoio Da forma como eu gostaria Do meu padre Da minha igreja Então não vou mais Não estão me apoiando Então a pessoa desiste aí E eu vejo que vocês Essas dificuldades Existem para todo mundo E vocês estão lá Estão presentes Estão nos eventos Estão lá com animação Levando Independente do número de pessoas Então é muito legal Isso É uma forma de querer Mesmo evangelizar Exatamente E graças a Deus Eu quero até agradecer As pessoas que estão aí Nos assistindo Que fazem parte De algum grupo de oração De algum grupo de jovens Que nos convidam Que sempre Ah, vai ter um evento Vai ter um grupo Vou chamar a Banda Éremi Isso para a gente É uma alegria imensa Quando alguém Eu escuto meu celular tocando E eu vejo Que é um convite Para a missão Olha, eu preciso de vocês aqui Para cantar Para animar o grupo Para fazer esse show Enfim É um presente muito grande Que Deus nos dá Então eu quero agradecer Essa câmera aqui Pode ser aqui também Eu quero agradecer muito Vocês que convidam A Banda Éremi Para estar no seu evento No seu grupo Na sua missa Enfim Continue nos convidando Porque é só chamar Que a gente vai Tá bom? E agora Por que Por que chamar A Banda Éremi? Dentro desse tempo Que vocês Na música A maturidade Que vocês já tem Musicalmente E nessa maturidade Dentro da Da Banda Éremi Mesmo Por que Por que chamar A Banda Éremi? O que a Banda Éremi Tem para levar Para quem Está organizando Um evento Está querendo evangelizar? A gente tem O nosso Principal trabalho São com os jovens Então a gente Então a gente tem Muita essa pegada Animada Sabe Esse negócio Para cima E tal E as pessoas Que nos chamaram Vai poder confirmar Isso Se você estiver assistindo Já chamou Já viu Já comenta aí Nos comentários A gente De fato Se entrega Em todos os lugares Que a gente vai Não importa A gente está tocando Para duas Para três Para mil Para seis mil Pessoas Não importa A gente se entrega De corpo e alma E a gente tenta Fazer sempre o melhor Da gente Porque no final das contas É assim A gente entende Que a gente É uma pequena parte Da engrenagem Antes da gente chegar Antes da gente fazer Qualquer coisa A gente chegar Em qualquer evento Tem muita gente Trabalhando por trás Tem gente que A gente vê Principalmente aqui Na nossa região Que a gente tem mais acesso Que consegue chegar Um pouco mais cedo Para ajudar E tal A Casa de Maria Por exemplo A gente vê lá O quanto aquele povo Trabalha Antes do show acontecer Antes das coisas acontecerem Da festa Abrir as portas Mesmo Gente virando A madrugada Trabalhando E decorando E fazendo isso Fazendo aquilo E ajeitando o som Ajeitando o palco São tantas coisas Que faz Então assim A gente entende Que a gente é uma pequena Engrenagem daquilo Então eu entendo Que assim A gente não faz Não pode fazer Nada menos Do que honrar Essas pessoas Que estão por trás disso Coordenadores de grupo Os líderes De grupo de jovens Os padres Que se entregam De corpo em alma Para poder fazer as coisas O pessoal da comunidade Que se entrega Para poder fazer E acontecer E tal Se a gente chegar lá E levar alguma coisa Que seja menos Do que eles esperam Parece que é falta De respeito Da nossa parte Eu pelo menos Penso assim Acho que é falta De respeito Da minha parte Levar algo A menos do que Eu posso fazer Então a gente tenta Se entregar ao máximo possível Se a pessoa realmente Quer fazer uma festa Ou fazer um grupo Ou fazer um show Qualquer coisa que seja E ela queira Algum ministério Que realmente Esteja comprometido Com a qualidade Daquilo que vai ser entregue Isso a gente garante Não garantimos A qualidade Porque é muito relativo Mas a entrega De que a gente vai fazer O 110% Isso a gente pode garantir A gente vai fazer 110% O que é o principal Sim Eu imagino vocês Do palco olhando O quão gratificante Que deve ser Você olhar para aqueles rostos As pessoas felizes As pessoas rezando Saber que vocês foram Até lá Claro com esforço E proporcionaram aquilo De certa forma Às pessoas Então isso deve ser Muito gratificante É muito bom A gente acredita Que em todas as missões Pelo menos uma pessoa A gente vê Que está sendo curada Naquele momento Que está sentindo Uma presença muito forte De Deus E a gente sabe Que não é por nós Deus acaba usando a gente Não sei por que motivo Mas Deus é misericordioso Deus pode tudo É que nem a gente estava falando Independente Você tem mil pessoas Independente Você tem cinco pessoas Deus vai agir na simplicidade E é como você disse É muito gratificante A gente estar ali Muitas vezes a gente fala Que na maioria das vezes Todas as vezes A gente não é digno Ele está aqui em cima Nós não somos melhores Que ninguém E Deus acaba usando Independente de qualquer forma Ele usa Para fazer a glória dele Aparecer mesmo Isso é muito bom Legal Deus continua abençoando O trabalho de vocês Amém Amém Na semana passada Vocês lançaram um clipe Sopro santo Foi Fala um pouquinho Para a gente Desci Cara Essa música É uma música Bem animada Bem jeito hélene Mesmo de ser E ela fala Sobre a passagem De Ezequiel 37 Onde diz que Deus levou O profeta Até uma montanha Uma pilha de ossos E ali ele professou Para que a vez carne Cobrisse de pele E traça o Espírito Santo Sobre aquelas pessoas Para que elas revivessem E aí no fim de tudo Aquilo tudo se levantou E eles se levantaram E a palavra diz Que ele se levantou Como um grande exército A gente acredita muito nisso Tem muito lugar Que a gente vai Para não dizer todos Que sempre tem Uma outra pessoa Que está com esses ossos Ressequidos Ossos secos Que as vezes Não tem mais Nem motivo para viver Nem motivo para estar ali Nem sabe mais O que vai acontecer da vida E tal Está entregue Então essa música Ela tem o intuito De realmente Procurar levantar essa pessoa Procurar Levar novamente O sopro de vida Para dentro dessa pessoa Para a alma dessa pessoa Para que ela se sinta Mais acolhida por Deus Para que ela se sinta Amada por Deus E para que as coisas Voltem a acontecer Na vida dela Então é isso Que a música diz O sopro santo de Deus Reviva-me de novo E de novo E de novo E de novo E todas as vezes Que forem necessárias Que a gente se sentir Necessário O agir de Deus Em nossa vida Que ele tenha As portas abertas Do nosso coração Para ele poder agir Transformar Nós lançamos essa semana O clipe Galerinha que quiser assistir Está no Youtube Está muito bacana O clipe a gente fez De modo independente Também Graças a Deus A gente tem se esforçado Um pouco Mas ficou um resultado Muito bom também Não foi feito De modo profissional Mas a gente fez Com 110% de dedicação Quem quiser ver É só entrar No nosso canal Do Youtube Que é Youtube.com Barra Banda Eleni Que vai estar lá Em primeira mão Para você assistir Isso aí Legal A gente deixa o link Também na descrição Para o pessoal Conhecer o canal de vocês Bacana Deixa aí E no final do programa A gente canta ela também Fechou Vamos sim Combinado Então para a gente finalizar Hoje vocês Dentro da vocação Na música Dentro da banda Vocês são pessoas realizadas Dentro da musicalidade Como é que vocês Olham para tudo isso O passado Tudo que vocês Foram crescendo O que a banda é hoje Você sabe que a gente Estava conversando Sobre isso hoje Na minha casa A gente esteve Na casa de um amigo Esse final de semana E a gente estava Conversando sobre isso Essas pessoas Que nascem com um sonho Envolvendo a música Acho que é muito claro Quem está nos assistindo Que gosta de música Que vive pela música Sabe que a gente não escolhe A gente não escolhe Nascer com um sonho De música Na verdade A música que nos escolhe E ponto final Você pode perguntar Para todos os músicos Que vierem aqui E no sertanejo Vou fazer um comparativo Só para responder Sua pergunta No sertanejo A gente vivia assim Na tentativa Fazia shows Casas de shows A gente vivia Na tentativa De ser famoso A gente andava 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 Mas não chegava Na caminhada com Deus Nesses quatro anos Que a gente já viveu Deus ele realiza Todos os dias Os meus sonhos Eu estar aqui hoje Nesse bate-papo Aqui Já é a realização De um sonho A gente ter feito Um clipe Sobre o santo Já é a realização De um sonho A gente Quando a gente está Na caminhada com Deus A gente não luta Por fama A gente só quer O reconhecimento Do nosso trabalho E a gente quer Levar esse amor Para cada vez Mais pessoas A gente quer salvar Mais almas Através dessa música Então eu acho que Na verdade A gente não fica Correndo atrás De algo A própria felicidade É o caminho Mesmo Mas é claramente isso É assim No passado A gente buscava fama Hoje a gente busca sucesso Que é diferente Um exemplo Um exemplo prático disso Quando a gente tocava sertanejo A gente ia tocar em algum lugar Por exemplo Ia fazer uma casa de show Enfim Qualquer coisa assim Sempre vinha os testemunhos depois Nossa cara Me diverti muito Foi muito legal E tal Não sei o que Enchi a cara Não sei o que Era sempre isso Dentro da igreja Quando a gente faz A gente já cantou Em situações Em que a pessoa Chegar pra gente E o braço da pessoa Inteiro cortado E ela mostrar os braços E olhar no seu rosto E falar pra você Olha eu parei de me cortar Por tua causa Eu parei de me cortar Por causa da sua banda O seu CD me transformou Cara Me fala Já valeu o show Me fala o dinheiro que vale isso Não tem dinheiro que vale isso Então hoje a gente busca sucesso E graças a Deus A gente já tem sucesso O nosso sucesso Dentro da igreja É absoluto Porque O que luta por nós Já é mais que vencedor Então se ele é vencedor Eu sou vencedor Junto com ele É do mesmo time Então A gente tá jogando junto Pra gente já é Algo assim Prazeroso demais Poder estar dentro da igreja Poder espalhar o amor Que um dia ele me tocou Que um dia ele me mostrou Que um dia ele me deu Eu ter condições De falar desse amor De propagar esse amor Pro máximo de pessoas Que eu puder Cara Essa vai ser a minha missão O resto da minha vida Não importa Se eu esteja Velhinho Se eu esteja Gagar Não podendo nem Pular mais Mas vai ser isso Que eu vou fazer O resto da minha vida Se Deus quiser Se Deus quiser Amém E que Deus continue Realmente abençoando A gente percebe A gente observa Acompanha O trabalho de vocês E ver o quanto vocês batalham O quanto vocês são firmes Mesmo nesse processo Nesse projeto de evangelização Então da minha parte Eu torço Rezo muito por vocês E que continue mesmo assim Firmes Nas dificuldades Mais firmes ainda Pra continuar com esse projeto Que é um sonho de Deus No começo a gente falava Do chamado Que foi através do Natan Mas o da Vivi Foi através do Natan Que foi a chamada dela Então é um chamado pra tudo Deus é sempre muito estratégico No que ele faz Ele é assertivo Então quando ele chamou o Natan Eu não me senti chamada No momento Mas depois de um tempo Ele foi me tocando também Ele foi mudando meu coração Então Deus A gente conversa A gente tenta conversar assim E pensa né Se de repente esse chamado Fosse pra ela primeiro Talvez eu não estaria Sim Então eu acho que Deus foi perfeito Na estratégia dele Acertou em cheio Legal gente Obrigado mais uma vez Por terem vindo Deus abençoe sempre A gente te agradece Pelo convite tá Deus abençoe você também Sua vida Pessoal aqui do programa Da rádio E a galera que está nos vendo Aí em casa tá Deus abençoe você Você sua casa Seus planos Tá bom E agora é claro A gente encerra com eles Cantando né Sopro santo Vamos de Sopro santo Galerinha de casa aí Pode ver o nosso clipe No Youtube Banda Erine O nome dela é Sopro santo Que Deus possa soprar No seu coração Neste momento A mão do Senhor Desceu sobre mim E me levou pra ser profeta E me levou pra ser profeta Em seu nome Ele me mostrou Uma pilha de ossos Dos homens que já não tinham Mais motivos pra viver E eu ouvi o Senhor me dizendo profeta E eu ouvi o Senhor me dizendo profeta Dizem Vou soprar meu sopro do Espírito E encher este lugar Sopro o santo de Deus Enche-me de novo Enche-me de novo Espírito de Deus Reviva-me de novo Reviva-me de novo E de novo E de novo Sopro o santo de Deus Enche-me de novo Enche-me de novo Espírito de Deus, reviva-me de novo Reviva-me de novo, e de novo, e de novo Sopro, santo de Deus, enche-me de novo, enche-me de novo Espírito de Deus, reviva-me de novo Reviva-me de novo, e de novo, e de novo Sopro, santo de Deus, enche-me de novo E o nome dessa é Vitória em Cristo Ferido, perdido, sem teu amor já não dava mais Curado, restaurado, tua alegria me satisfaz Vitória em teu santo nome, encontrarei Vitória em teu santo nome, encontrarei Vitória em teu santo nome, eu já encontrei E a Vitória em Cristo eu encontrei Para sempre, sempre eu louvarei Aquele que na cruz se entregou No vaso novo ele me transformou Quem tá feliz, diga eu Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Quem tá feliz, diga eu Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Quem tá feliz, diga eu Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Quem tá feliz, diga eu Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Ficando por aqui mais um programa A Igreja em Destaque aqui pela TV SB Notícias Toda semana um vídeo novo trazendo pra você informações, os destaques da nossa Igreja Católica Aqui da nossa cidade e também da nossa Diocese de Piracicaba Te espero no próximo vídeo, bom final de semana pra você, fique com Deus, tchau tchau